Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou mais a outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lesteis na escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a parábola contada por Jesus pode ser quase que um resumo de toda a história da salvação. Nosso Senhor é este filho do dono da vinha. Muitas vezes ele é rejeitado, a sua palavra não encontra guarida no coração das pessoas. E por isso as pessoas experimentam uma rejeição absoluta diante da verdade de nosso Senhor, diante da agradeza da sua presença e da sua salvação. Como sempre acontece, nós precisamos tomar posse da parábola que nós ouvimos. Será que efetivamente, e é bom perguntar isso no início da semana, efetivamente nós acolhemos, aceitamos todas as palavras do Senhor, a sua presença, ou de vez em quando nos assustamos e queremos brigar com Deus por causa das eventuais dificuldades que acontecem na vida. Como se Deus tivesse que simplesmente passar a mão em nossa cabeça o tempo todo, quando Ele permite algum fato aparentemente incompreensível, desagradável, é bom saber que Ele quer o nosso crescimento, quer a nossa resposta, quer o nosso compromisso. que a gente não fuja diante da força da palavra do Senhor, porque nessa semana, se você e eu formos honestos diante do Senhor, certamente a sua palavra será provocante e suscitará revisões contínuas, transformação da nossa própria vida. que Deus abra o nosso coração de forma a que o recebamos e acolhamos de verdade a sua palavra. É a palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 13 a 17 Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Querido irmão, querida irmã, até hoje há diálogos, conversas das pessoas que são montados, armados para preparar uma armadilha. E alguns até chamam ingênuas as pessoas que não agem assim. Que querem tratar os outros com abertura de coração, com lhesura, com sinceridade, com abertura. por quê? As pessoas dizem assim, olha, a gente tem que viver na base da esperteza. E essa, entre aspas, esperteza está produzindo muitos e muitos desastres em nosso mundo. Basta pensar as sucessivas denúncias de corrupção por todas as partes. Agora é o esporte. denúncias que aparecem por todo lado. Justamente porque as pessoas perderam a referência dos valores. Então, se eu preciso matar alguém, eu mato. Preciso ganhar alguma coisa à custa dos outros e daí por diante. Mas, Jesus, quando essas pessoas se aproximam e era uma armadilha, porque se ele fosse contra o imposto, seria acusado, sendo a favor do imposto, seria considerado também traidor e Jesus dá uma resposta impressionante. O mais importante não é dizer dai a César o que é de César, porque todo mundo sabe. O mais importante é a outra frase, dai a Deus o que é de Deus. No fundo, é de Deus o que? Seu coração, meu coração. Isso dá muito mais trabalho do que dar a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. É a proposta que faço para a nossa vivência no dia de hoje. É palavra de vida eterna. O que é de Deus? O que é de Deus? que o que é de Deus? 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 Obrigado.